Eu não tenho palavras para expressar a Ele a minha gratidão. Quantas vezes somos pegos de repente por uma tempestade, Satanás arma ciladas e diz, agora é o fim, eu quero ver ele ou ela sair dessa. Mas ele se esquece que Jesus chega primeiro. Quinta-feira, esta agora que passou, eu recebi uma notícia, o meu filho saiu para trabalhar, e bem pertinho de casa, estava chovendo muito, quando ele ia em direção ao trabalho, de repente, ele estava sem cinto, e ele que chega primeiro, disse a ele, coloca o cinto, aí na frente deve ter alguma fiscalização, ele imediatamente colocou o cinto, quando ele colocou o cinto, um cachorro foi atravessando na frente do carro, o meu filho foi tentar livrar, perdeu o controle, tinha, parecia uma montanha de pedras, rochas, o carro bateu na pedra, arrancou inclusive uma daquelas pedras, e o carro capotou com o meu filho e virou e caiu do lado das pedras. E aí, daqui a pouco eu recebo um telefonema, o meu filho manhinha, eu disse o que foi, pelo tom de voz dele, eu percebi que ele estava assustado, ele disse passe para paiinho, quando eu passei, o meu esposo recebeu a notícia, eu capotei o carro, irmãos, quando nós chegamos lá, somente a mão de Deus. O carro foi perca total, não dava para escapar, se não fosse a mão do Todo-Poderoso. E o seu filho teve o queima, Eliane? Nenhum arranhão. Eu fiquei assim, olhava para ele sem acreditar, olhava, olhava para o carro, a situação que estava de pneu para cima, e olhava para o meu filho, e ele intacto. O Senhor desceu, e parece, eu entendo que ele colocou ele assim, segurou, e disse, ninguém mexe, ninguém toca. Na noite anterior, Deus falou comigo e disse assim, o enterro foi cancelado. Satanás abriu a cova, mas Jesus já chegou, e fechou a cova, não vai haver sepultamento. Na quarta-feira à noite, Deus falou, na quinta-feira, aconteceu o acidente. Eu tenho razão de sobra de adorar este Deus, e dizer que ele está vivo, ele é, irmãs, o eu sou, o que sou, quem manda, quem faz, quem tem, quem pode, o domínio, a força, o poder está com ele, então descanse nele. Ele disse a mim, faça a minha obra, que dos teus eu cuido. e ele cuida, viu? Cuida, faça a obra do Senhor, se entregue por inteiro, deixa a tua casa, deixa a tua família sob os cuidados dele. Ele cuida. Ele é providência no deserto, Ele é socorro presente na angústia, Ele é refúgio e fortaleza, não tenha medo sem novela, sob sua palavra para cumprir. Aleluia!